No início da noite desta segunda-feira, um veículo modelo Kombi pegou fogo na avenida Senador Alexandre Costa. Relatos do proprietário do veículo dão conta de que ele havia acabado de abastecer o veículo em um posto de combustível, quando o fogo começou na parte traseira. Logo que as chamas começaram a consumir o carro, o proprietário acionou o corpo de bombeiros, enquanto os profissionais se deslocavam para o local da ocorrência, as labaredas tomavam conta de todo o veículo. Assim que os profissionais chegaram, em menos de cinco minutos, todo o fogo foi debelado, mas o estrago já estava feito, resultando em perda total do carro. Infelizmente, no início de veicular, ocorre a destruição total dos componentes menos mais frágeis, só restando praticamente a lataria, então fica quase impossível determinar no ato de onde foi a causa, com certeza.